Atoque no esporte, esse Adriano Pimenta, sabe de petróleo, fez isso duas vezes contra o Cruzeiro na última votada, trocou essa por Wilson, ele divisiu com o Arreira, o Marcos saiu, com o Wilson que foi na posição, trocou por um gol, Wilson camisa 17, oitavo gol do Wilson no campeonato.